Estamos começando mais um vídeo do nosso canal, hoje com mais um episódio da série Brasil Antigo, trazendo imagens do passado das cidades brasileiras e resgatando a história do nosso país. Eu sou Matheus Barros e hoje vou levar você para uma viagem no tempo, de volta ao Rio de Janeiro no início dos anos 50. Antes de começarmos a nossa viagem de volta ao passado, não esqueça de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, para poder acompanhar nossos próximos vídeos, postagens e histórias sobre o Brasil Antigo. Para acompanhar nosso canal, clique no botão inscrever e ative as notificações para ficar sabendo quando publicarmos os próximos vídeos. Então, vamos entrar na nossa máquina do tempo e começar nossa viagem de volta ao passado. Estamos chegando agora no Rio de Janeiro, no início dos anos 50, na época do Carnaval. As imagens que estamos vendo agora foram extraídas de um filme produzido nos Estados Unidos pela Warner Brothers, com direção de André de Lavarre. O documentário começa mostrando imagens da beleza da Baía de Guanabara, vista do Corcovado. O narrador americano começa se referindo ao Rio de Janeiro pelo seu apelido, Cidade Maravilhosa, porta de entrada do Brasil e, para muitos, uma das mais belas cidades do mundo. A sua beleza deslumbrante é dramaticamente emoldurada pela natureza. Suas montanhas envoltas por nuvens brancas na Baía de Guanabara, que foi batizada pelos índios que se referiram à Baía como se fosse um mar. E as altas montanhas em volta são como sentinelas, dando boas-vindas aos que chegam. E sobre a Baía, a beleza de uma cortina de nuvens banhadas pelos raios do sol. Sob esse panorama está o fabuloso Rio de Janeiro. O narrador continua escrevendo a chegada no Rio. Fortes asas prateadas nos trouxeram aqui até este moderno aeroporto e estamos felizes de estar nessa terra fabulosa porque é tempo de carnaval. O presidente Getúlio Vargas está presente e o carnaval está para começar. No coração da cidade, Momo, o deus do prazer, é o rei e todos os seus devotos estão dispostos a cantar e dançar freneticamente por 72 horas de diversão. O samba, tocado por uma variedade de bandas, é a principal dança do carnaval e milhões de homens e mulheres perseguem seus ritmos pulsantes, girando em êxtase. Muitos dos foliões chegam em grupos ou dançando em blocos, alguns vindos de lugares a quilômetros de distância, dançando por todo o caminho. O narrador explica que o carnaval carioca é uma exuberante manifestação do próprio espírito do carioca. As fantasias, é claro, expressam a individualidade e a imaginação de cada participante. Música Trajes e dançarinos tradicionais são uma parte da bizarra pompa. O narrador observa que até as crianças se juntam à folia. O narrador descreve a noite do carnaval carioca como um alegre caleidoscópio em constante mutação. Talentosos escultores projetam e constroem fantásticos carros alegóricos para os clubes carnavalescos, cada um trazendo surpresas e entretenimento para a multidão. Aplausos 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 Aqui, o narrador diz que enquanto as ruas transbordam esplendor no desfile do carnaval carioca, o frenesi da alegria continua em muitos lugares. Agora, estamos num baile de carnaval descrito pelo narrador como o lugar onde a boemia se encontra com a folia e a diversão. Aplausos 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 Ah, a rainha e suas damas de companhia, muito lindas. E aqui está o rei, que escolheu a sua própria rainha. Agora, estamos em um baile no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que naquela época, além de apresentar óperas e concertos, também era palco de bailes carnavalescos, frequentados por personalidades famosas da alta sociedade e do governo, que como todos os outros cariocas, dedicam os três dias de carnaval para celebrar a Festa da Folia. Festa da Folia A narradora anuncia que as horas finais desse fantástico festival estão chegando. E ele ressalta Um Brasil que não volta mais. Veja mais vídeos no site do nosso canal, robertocarelli.com.br Música 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 Música